Olá, relatinho básico dessa noite, com um pequeno puxão de orelha, também básico, né? Bom, essa noite eu fui levada, não vou sem rodeios, vamos embora, vou gravando assim, porque agora o tempo está curto e a gente precisa passar informação. Fui levada essa noite para um local, um hospital, na verdade, e esse hospital, as pessoas estavam deitadas, sendo tratadas, com toda aquela parafernália que a gente vê nos hospitais aqui também, tubos entrando, máquinas, as pessoas internadas como nos hospitais daqui. Só que um detalhe me chamou a atenção, os médicos que se aproximavam para tratar das pessoas, eles também estavam, ou com alguma coisa acoplada neles, é o Chico que está me machucando aqui, enfiando a unha. Ou algum tipo de tubo também, para, Chico, algum tipo de tubo enfiado neles, eles carregando, sabe quando a pessoa está no hospital andando? Mas eram os médicos, tá? E outros com feridas expostas, os médicos que estavam tratando aquelas pessoas ali, as pessoas, algumas na cama com ferida aberta, com tipo cirurgia aberta, eu vi várias pessoas assim, num primeiro momento eu achei até que fossem mutilados de alguma guerra, alguma coisa nesse sentido, mas não. Eram pessoas que estavam sendo tratadas e que o tratamento delas é como se tivesse exposto. Tudo aquilo que tem para ser tratado nela estava aberto em forma de ferida. E os médicos que estavam tratando também vinham com esses ferimentos. alguns com as mãos todas craqueladas e mexendo com aquelas pessoas. Não só a parte médica, como também as pessoas que estavam ali juntos, talvez assistentes, enfermeiros, enfim. O hospital inteiro estava doente, doente. Eram doentes tratando de doentes. E aí a galera que estava comigo falou, presta atenção bastante nisso, é um hospital, mas são doentes tratando de doentes. Ok. Aí saí dali, não entendi nada, né? Dentro da minha projeção lúcida, eu não estava conseguindo compreender o porquê eu tinha sido levada ali. Fui para um outro lugar, onde era um outro hospital. E o semblante dessas pessoas que estavam tratando era tudo assim sério, as pessoas com a cara fechada, amarrada, sabe? Como pessoas infelizes, tratando das pessoas... Quem estava sendo tratado estava infeliz e quem estava tratando também estava infeliz. Fui para um outro hospital, onde um aspecto totalmente diferente, tudo muito mais claro, as camas tudo limpinho, tudo organizado, tudo legal. Algumas pessoas deitadas nas camas, você não via equipamento nenhum, você não via ninguém sendo furado, todos cobertos com uma... Com a coberta, um lençol em cima, não vi um ferimento, não vi nada exposto. As pessoas que chegavam para tratar sorridentes, dando passe, trazendo equipamentos às vezes para acoplar na cabeça dessas pessoas, tipo pequenos ganchos que eram colocados aqui do lado, sem nenhuma outra coisa, era só esses pequenos ganchos. Algum recebendo esses ganchos também. Era como se fossem pequenos braceletes, pequenos ganchos, clips, assim, para serem colocados, totalmente em dolor, totalmente de uma forma, assim, tranquila. E as pessoas que estavam sendo tratadas... Quem estava doente também, com semblante legal, não estava com semblante de sofrimento, de dor, de nada disso que eu via no outro hospital. Bom, eu disse, ok, beleza. Cada um que sou cada um, a gente tem os hospitais diferentes, de diferentes níveis, foi isso que eu consegui compreender. Mas não. Aí, depois disso, logo depois, eu fui para aquela sala, que eu estou sempre lá de papo com aquele senhor, né? Que tem o cabelo mais ou menos por aqui, um cabelo bem branco, ele tem um aspecto mesmo de uma pessoa já um pouco mais com idade, né? E ele... Sentei diante dele, foi esse senhor que me passou, inclusive, a mesa yetiva da primeira vez, os símbolos, tudo aquilo. E ele falou assim, você conseguiu entender o que você viu? Gente, toda essa comunicação que eu tenho com esse senhor, ela é como se fosse telepática, tá? Embora eu, às vezes, ainda fale e tudo, mas eu recebo a informação dele como se eu estivesse até dentro da mente dele, lendo o que ele está me transmitindo. Não sei o nome dele, não perguntei, nunca pergunto que não interessa. Então, ele falou, você observou bem os dois níveis de hospital que a gente mostrou para você? Esses hospitais são reais, eles existem no plano astral. Um são doentes tratando de doentes, e no outro nós temos pessoas que têm um pouco mais de conhecimento ajudando aquelas pessoas que, de repente, estão com algum tipo de problema. As feridas que você viu no outro hospital, elas são abertas, elas são expostas. Por quê? Porque as próprias pessoas que estão tratando também gostam de expor suas feridas, de uma forma, às vezes, de se vitimizar, ou também de expor para escandalizar as outras pessoas, a gente vem falando daquela questão de cada um educa ou traz o conhecimento da sua forma. Então, esse outro grupo age dessa forma. E eles não sabem o quanto também eles acabam adoecidos, doentes mesmo, com tudo aquilo. Eu acho que tem a ver com aquilo que Jesus falava, que o escândalo é necessário, mas aí daquele por quem vira o escândalo. E, do lado de cá, a gente tem pessoas que precisam ser tratadas, que também estão na caminhada, que muitas vezes adoecem, ou do corpo e da alma também, porque no outro hospital a gente via pessoas doentes do corpo e da alma. Era como se fosse uma mistura de manicômio com pessoas doentes ali de tudo quanto era jeito. Porque a gente via as pessoas gritando, as pessoas totalmente desequilibradas. Então, era uma visão de um tipo de hospital. Mas que fazia tratamento também. Aqueles médicos, aquela equipe que estava ali, estava tratando, mas do jeito delas. E sem perceber que eles estavam doentes também. Eu vi um médico que, nossa, ele tinha um buraco preto na barriga que ele nem se estava contra. Um negócio assim que parecia cheio de larva, cheio bem na altura do plexo dele mesmo. Isso é ego, gente, que foi mostrado depois. Então, esse senhor, o que ele falou para mim, que nós estamos nesse momento do nosso planeta, que nós devemos o tempo inteiro cuidar da gente. E uma das coisas que mais nos adoece de todo esse conceito é justamente a gente olhar muito para fora, não olhar para dentro. E o puxão de orelha que eu recebi foi até com relação à própria maledicência, que muitas vezes a gente vê pessoas fazendo algo que dentro do nosso conceito está errado, não importa o que seja, um crime gigantesco ou algo pequeno, que você julga dentro do seu julgamento que aquilo está errado, e você simplesmente começa a falar mal daquela pessoa para as outras pessoas. Isso te adoece. Isso te adoece e vai fazer com que você seja um cuidador adoecido, como aquele hospital estava cheio. Ok, eu ia falar um pouco mais, mas é o meu puxão de orelha. Não me cabe... É, deixa. Bom, o fato é que existem realmente pessoas que estão tratando, mas estão doentes também. E aí elas acham, dentro do conceito delas, que está agindo certo, que o certo é ela, inclusive, alertar as outras pessoas, falando que alguém ou que algo está errado, que não deve ser assim, só que ela também está doente. Por quê? Todo o trabalho do bem, o que esse senhor aí me mostrou, e que é o quê? O patrono do nosso método e ético, o que ele veio me mostrar? Que todo aquele trabalhador do bem, ele jamais vai fazer algum tipo de coisa ruim. Se você fala mal de alguém, não importa para quem seja, não importa nem o que essa pessoa fez, você já está colocando, você já está incitando que outras pessoas pensem negativamente sobre aquela pessoa que você está falando. Esse é o problema da maledicência. É sua responsabilidade o que você está fazendo. Significa que você está doente, você está tentando tratar as pessoas com uma doença maior. E, geralmente, essa doença é a do ego. Porque a gente acha que a gente está melhor do que o outro. A gente acha que o outro está errado, que o outro não presta, que o outro está fazendo tudo errado, e aí você começa a falar, eu estou falando isso porque eu também já fiz isso. Eu gosto de falar para vocês, eu não estou aqui pagando de, sabe, de, já fiz. Quem nunca chegou e viu alguém fazendo algo errado e você fica indignado com aquilo e resolve falar. Mas existe uma diferença também agora, dentro desse nosso conceito de mundo, de mundo de virtualidade, de ferramentas que a gente tem para alcançar as pessoas. É preciso, e eu fui chamada lá até mesmo para que eu tome cuidado, muito cuidado com isso. Olha quantas pessoas nós atingimos, né? Quando a gente coloca um vídeo, quando a gente vai para as redes sociais. São várias pessoas, milhares de pessoas, que muitas vezes, pela nossa palavra, a gente consegue colocá-las numa vibe contra alguém, ou contra uma situação, ou contra algo. Por isso é preciso a gente fazer o trabalho de alertar, mas com muito tato, com muito jeitinho, para que a gente não estimule a revolta ou o ódio nas pessoas contra alguém, principalmente. Então, todo o trabalho que você perceber que a pessoa está colocando as outras pessoas contra alguém, ou contra uma situação, fica desconfiado. Por quê? Porque essa pessoa, ela realmente, ela está achando que ela está tratando, mas ela está mais doente até do que as pessoas que estão sendo tratadas. Então, isso foi mostrado para que eu não caia também nesse erro. Por quê? Muitas vezes, também, a gente fica sabendo de situações, às vezes, até com amigos, quando falam mal dos nossos amigos, alguma coisa assim que a gente quer defender, e você entra na pilha também. Então, é tempo da gente, cada vez mais, a gente se cuidar. Nós não sermos maledicentes, a gente não espalhar a maldade, sabe? A incitar as pessoas para que elas odeiem outras, para que elas detestem, para que elas cancelem. Principalmente, essa questão do cancelamento que a gente vê aí. A gente, é fato, a gente vê pessoas, às vezes, isso está espalhado em toda a mídia, não só no nosso meio espiritualista, mas em tudo, em todos os setores. As pessoas cancelam as outras. Ah, porque fulano fez isso, aquilo, e aí você começa a colocar todo mundo contra aquela pessoa. Você está disseminando ódio. Você está fazendo um serviço que não é do bem. Por mais que você, dentro do teu conceito, ou da maioria das pessoas, aquilo que aquela pessoa esteja fazendo, seja errado. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Jesus falava isso, que a gente não deveria julgar. Eu fui chamada a atenção com relação a isso, para que eu fique atenta, para que eu não caia na pilha, sabe? Muitas vezes, um comentário maldoso, eu fico sabendo de alguém que falou alguma coisa, e aí eu também tento. Ou até mesmo como forma de defesa, às vezes, a gente cai. Não caiam. Se você soube de alguém que falou mal de você, ignore completamente. Viu, gente? Isso é mais uma armadilha para nos adoecer. E o que acontece com a maledicência, na verdade, energeticamente, é que quando você está falando mal do outro, você acaba se tornando vulnerável. Por quê? Você está trabalhando com o teu chácara do plexo solar, que é o responsável pela sua proteção, pela assimilação e saída de energia, que de uma forma totalmente errada. Você está colocando uma carga do seu ego, do seu julgamento, daquilo que você acha que é correto. E que muitas vezes a gente está equivocado. Nem sempre a gente está com a razão. A gente faz o nosso julgamento, muitas vezes, sem enxergar energeticamente as pessoas. A gente não consegue enxergar o coração daquela pessoa. Muitas vezes, dentro de uma determinada situação que nos é exposta, a gente acha que fulano está agindo assim, movido por esse motivo. E, na verdade, se a gente conseguisse enxergar o fulano energeticamente, a gente ia ver que ele não estava trabalhando naquela vibe. Então, como nós ainda não temos essa capacidade de discernimento e de identificação energética, nós não devemos julgar. Talvez por isso Jesus tenha dito isso mesmo, né? Não julguem. Não julguem. Então, a gente tem que ter cada vez mais cuidado com como a gente fala dos outros, como a gente coloca as situações, porque, se não, nós vamos parar lá naquele hospital. Ou cuidando dos outros e mais enfermo do que quem está sendo cuidado, ou sendo cuidado daquela forma, tá? A gente acha que a gente está sendo cuidado de uma forma bacana e não está. Existiam várias consciências rastejantes por trás, assim, das camas. Aquilo ali tudo é assimilação. O ambiente sujo, repleto de miasmas, consequência do nível de pensamento das pessoas que estavam lá. Então, eu vi isso. Estou passando para vocês o que eu vi do lado de lá. E da outra forma das pessoas que estavam sendo tratadas e levadas para tratamento, totalmente diferente. E fui alertada até com relação a não agir igual, a não entrar nesse tipo de comportamento da maleficência. Então, não nos cabe julgar ninguém. É tempo da gente deixar. As máscaras estão caindo. Então, aquelas pessoas que realmente, em qualquer setor, volto a falar, não é só na espiritualidade, não. Em qualquer setor. Aquelas pessoas que não estão agindo verdadeiramente, aquelas pessoas que estão, de alguma forma, ou querendo tirar vantagem, ou enganando as pessoas, ou fazendo um trabalho que não é bacana, as máscaras vão cair. A gente está passando por essa mudança frequencial e aqueles que realmente não estiverem vibrando mais alto, não vão passar de ano. Não vão conseguir entrar nessa nova dimensão. Vão ficar para trás. Então, não precisa a gente se preocupar, não. É cada vez mais a gente se preocupar conosco. Como estamos vibrando? O que nós estamos fazendo? A gente está levando alegria, a gente está disseminando alegria, paz, esperança nas pessoas, ou a gente está disseminando o ódio, a revolta, a incompreensão? É preciso que a gente pense nisso. É preciso que a gente trabalhe, e não só nós que estamos do lado de cá influenciando um monte de pessoas, mas você também que está aí do teu lado, do lado aí, que ao teu lado, às vezes, tem uma pessoa só, não importa, mas que está precisando do teu incentivo, do teu amparo, da tua força, sem que você fique apontando algo, ou falando mal dos outros, para que essa pessoa se sinta melhor. O caminho não é esse. Muitas vezes a gente também fala mal dos outros para que a gente se sinta melhor, para que a gente ache que nós somos o EGAM trabalhando aí, fazendo uma ferida gigantesca no teu plexo solar, te deixando totalmente vulnerável, propenso a receber as energias intrusivas daquelas consciências todas que se arrastam por aí, que a gente sabe que só está querendo sugar a nossa energia. E aí essas consciências, elas fazem com que, às vezes, até um influenciador mesmo, ele arrebanhe cada vez uma manada maior, o termo é até manada mesmo, que as pessoas não raciocinam, idolatram aquela pessoa e começam a replicar o que aquela pessoa está falando, idolatram para que aquele nível de produção energética seja absorvido por eles, que estão por trás, se alimentando dessa energia ruim, da maldade, de falar mal, de criticar de uma forma agressiva, da agressividade, da violência. Então, precisamos ter noção disso, é importante. Fui levada nessa projeção, agradeci de todo coração o meu mestre, eu agora tenho chamado ele de mestre, como não tem nome, é o meu mestre. Eu disse, já entendi o recado, quero continuar trabalhando no meio, sem me importar com o que falem, e cada vez que eu realmente for maledicente, porque, volta a falar, ninguém está livre disso, muitas vezes a gente acaba escorregando, mas não devemos escorregar. Pode puxar a minha orelha, para que eu não caia num hospital daquele, achando que eu estou tratando as pessoas, e estou mais doente do que elas. relatinho básico, rapidinho, e agora eu vou cada vez mais botando vídeos assim, rápido, que passem informações para a gente, nos auxilia no nosso crescimento de uma forma bacana. Então, mais uma vez, obrigada, e fiquemos com a luz. Tchau, 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 tchau